A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Quero convidar você, meu caro ouvinte A estudar conosco uma obra de Manuel Filomeno de Miranda Cujo título é Reencontro com a Vida É Psicografia de Rivaldo Pereira Franco E refere-se a larga experiência no processo Do entendimento dessa enfermidade grave Que é a Obsessão Então nesta obra, Manuel Filomeno de Miranda Vem nos trazer conceitos libertadores Vem nos ensinar a nos enxergarmos cada vez mais como espíritos E reconhecer na possibilidade de libertação dessa enfermidade Através da reforma íntima Através do compromisso assumido com a mediunidade com Jesus E tantas experiências abordadas de casos Que serão abordados por nós nesta obra Então acompanhe conosco É o livro Reencontro com a Vida E logo no prefácio E que é muito importante sempre, meu caro ouvinte Ao iniciarmos uma obra Iniciarmos pela introdução, pelo prefácio Para conhecermos o propósito do autor Para entendermos do que se trata o conteúdo desta obra Então, Manuel Filomeno de Miranda inicia A todo instante A morte ceifa multidões Que viajam na direção do mais além Desequipadas espiritualmente Para o grande encontro com a consciência Partem dos pequenos burgos Assim como das megalópolis famosas Ou seja, acontece em toda parte Tanto nas regiões mais pobres Quanto nas regiões mais ricas Após enfermidades degenerativas, dolorosas Ou repentinamente Por intermédio de acidentes Ou de fenômenos sísmicos Vitimadas pela violência urbana Ou generalizada em guerras, revoluções Atos de terrorismo Suicídios vergonhosos Epidemias Então vejamos como é atualíssima essa obra Mostrando as diversas modalidades Desse fenômeno natural De que todos nós vamos nos deparar A morte, a nada e a ninguém poupa Desde que se trate de ser senciente Ou seja, que seja capaz de ser sentida Percebida Trabalhando pela renovação do orbe E da sua humanidade Num mecanismo que parece aleatório Mas obedecendo a leis soberanas Ligadas ao progresso E as transformações que se devem operar Sem solução de continuidade Aqui nos cabe, meu caro ouvinte Fazer uma distinção Entre morrer e desencarnar Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito Esclarece-nos o colunista Geraldo Campetti Sobrinho Da Federação Espírita Brasileira No artigo de 4 de julho de 2016 Morrer ou desencarnar É comum aos espíritas Substituirmos o termo morte por desencarnação Entendendo que na terminologia espiritista Os dois vocábulos são sinônimos Interpreta-se assim Que o termo desencarnação Pode ser usado livremente Para traduzir o conceito de morte Todavia, o aprofundamento da questão Pode levar a entendimentos diferenciados Entre os dois termos Quando estudamos detidamente o assunto Aprendemos que morte significa Extinção da vida física Sensação completa e definitiva da vida orgânica A desencarnação, por outro lado Refere-se à libertação espiritual Ao desprendimento do espírito Das coisas terrenas Sejam físicas, emocionais ou psicológicas Embora sejam palavras de sentidos diferentes É facilmente perceptível A relação intrínseca entre elas Daí, fazermos-nos duas perguntas semelhantes Na forma, porém diferentes na semântica Ou seja, no seu significado Primeiro, é possível morrer e não desencarnar? Segundo, é possível desencarnar e não morrer? Após algumas reflexões Chegamos à seguinte conclusão Se o corpo do indivíduo morre Porque se extinguiu o fluido vital Relativo à cota de existência orgânica Para aquela vida material O caminho natural é de que ele Em essência, o espírito Que já não mais continuará com aquela vida física Também pudesse se libertar Em definitivo das questões materiais Deveria igualmente desencarnar Mas não é assim que ocorre na prática Pelo contrário, morrer e não desencarnar É muito mais comum Do que poderíamos imaginar à primeira vista Tais são os casos Não há como desencarnar Não há como desencarnar sem morrer É a morte do corpo físico Que provoca o afastamento do espírito E não o contrário Mesmo porque a desencarnação Implica no desprendimento completo Da vestimenta que o indivíduo ocupava Para o desempenho de suas funções Na existência carnal Utilizando um corpo equipado De sentidos físicos Para manifestação no ambiente Em que se encontrava Contato com o meio externo Em relações com as pessoas Então consideramos É possível morrer sem desencarnar Mas não é possível Desencarnar sem morrer A lição da morte É a do desprendimento Do desapego Da renúncia Se a extinção da vida física Obriga o espírito A se afastar do corpo de carne E por mais Que se deseje operar o oposto Isto é, o indivíduo deixar o corpo Esperando encontrar a liberdade Enquanto ainda permanece Comprometido com a encarnação Algo devemos aprender Com o que nos mostra As leis naturais Do próprio desenrolar Da vida Então é assim Meu caro ouvinte Temos que atentar Para esses conceitos E fazer essa distinção Porque na prática A situação é bem diferente Inclusive morrer Pode ser até perder a consciência Figuradamente Como o evangelho de Jesus ensina Perder o sentido da vida Viver sem uma meta Sem um sentido real De conquista Para evolução e progresso O real sentido da nossa essência De reencontro conosco mesmo E com Deus Dentro de cada um de nós E desencarnar Significa Desapegar-se Deixar Todos os recursos materiais Para trás E seguir Os horizontes A frente Em espírito E Manuel Flamengo de Miranda Continua O seu gume Ou seja Referindo-se a morte E fazendo uma comparação Com a lâmina Que ceifa Que corta A vida Na câmara Uterina E na sinectude humana Na infância rosa E na idade adulta Na juventude risonha E na quadra hibernal Muitas vezes Conduzindo sadios E deixando enfermos Preferindo ricos e poderosos Em detrimento de pobres e escravos Em aparente paradoxo Sem interrupção Aqui neste parágrafo Poeticamente Manuel Flamengo de Miranda Está se referindo Juventude risonha E na quadra hibernal Afirmando Que a desencarnação Pode acontecer Tanto ao jovem Quanto ao idoso Porque esse termo hibernal Refere-se a inverno Ou a condição Do idoso Que vai se recolher Mais do que o jovem Então não há distinção Não há momento certo Previsto Ou regra geral Para todos Pode acontecer Com todos Em diversas circunstâncias Detestada por uns E anelada por outros Ou seja Desejada por alguns Realiza o seu mistério Gerando sofrimentos E deixando um rastro de amargura Depois que passa Ou atendendo aos apelos desesperados Daqueles que se entregam Às alucinações Sempre incorruptível No incessante operar Considerada como um dos mistérios Da vida Silenciosamente Faz que a mitológica Barca de Caronte Conduz os viajantes Para o outro lado Do estígis Da existência física Então mais uma vez Manuel Flamengo de Miranda Vem nos trazer Poeticamente Usando agora A mitologia grega Para mencionar Um condutor Que nos levaria Para este outro lado Da vida Ou a continuidade Da mesma Na verdade A origem De onde todos Viemos E para onde Todos Retornaremos E mantendo Ainda A existência Menosprezada Por muitos Indivíduos E não poucas Vezes Ridicularizada Através de sátiras Picantes E ofensivas Tanto quanto Bem recebida Pelos mártires Missionários E santos É infatigável No ministério Difícil Que lhe foi Concedido Pela vida Mas graças A cuja função Liberta Escravos De pesados Grilhões Padecentes De terríveis Constrições De dor E desalento De expiações Que parecem Não ter fim Tornando-se Bem feitora De incontáveis Aflições Terrestres Vamos continuar Analisando Esse fenômeno Natural Que nos coloca Diante da verdadeira Vida Na condição De espíritos E portanto Serve como base Meu caro ouvinte Para entendermos Os processos Tanto da mediunidade Quanto dos processos Da obsessão Voltamos já já A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail M-E-O Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove Oito Quatro Oito Meia Sete Meia Três Três Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Onde estamos iniciando Os estudos Da obra Reencontro com a vida De Manuel Filomeno de Miranda Psicografia De Edivaldo Pereira Franco Vamos analisar E refletir Sobre o fenômeno natural Do desencarne Das relações De conexões psíquicas Das mentes Que se estabelecem Em interesses comuns Dando causa Aos processos Da obsessão E Manuel Filomeno de Miranda Continua Ainda se referindo Ao processo Natural Do desencarne Ninguém Portanto Que se possa Surpreender Com a sua presença E arrebatamento Porque todos Quando nascem Já estão Condenados A seu encontro Devendo estar Preparados Para o momento Que chegará No seu afã De desencumbir-se Do dever Inspira Amor E compaixão Mas Oferece também Saudade E agonia Que fazem parte Do processo humano Existencial Nunca Se intibia Ou receia Executar A tarefa Que lhe foi confiada Comportando-se Comportando-se Serenamente E despida De ataveios E ilusões Aliás É a grande Mensageira Da realidade Que vence As fantasias E as quimeras Convidando-a As reflexões Profundas Do pensamento E do sentimento Para todos nós É assim Não é meu caro ouvinte? Diante desse fenômeno Natural Nós vemos Os nossos entes Queridos Partirem Vemos que Esse convite A realidade Se faz Contundente Para todos nós E é o objeto Das nossas reflexões E significação De valores E consideração De muitos Dos nossos interesses Ajudando-nos A enxergarmos Cada vez mais Como espíritos Morrer No entanto Não significa Extinguir-se Senão Transferir-se De uma situação Vibratória Para outra Mais pujante E grandiosa Morte É vida Em toda A sua plenitude Então Aqui é uma mensagem Muito positiva Desse espírito Trabalhador Especialista Nos processos De obsessão Vem nos trazer Esse desvendar De horizontes Dos valores Do entendimento Da vida Além túmulo Mostrando Que ela é Incessante A vida É incessante Nós Espíritos Somos imortais E como tal Vamos nos reconhecer Para qualificar Cada vez mais As nossas vidas Os aparatos Com que a ilusão Vestiu O imaginário Das pessoas Dão-lhe um significado E apresentação Irreais Que devem ser Desmistificados Tornando-se um fenômeno Natural Em torno da organização Biológica De todos os seres Em injustificáveis Mecanismos De fuga Em torno da imortalidade Os cultos religiosos Criaram 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 toda uma complexa Ritualística Para iludir os seus fiéis Organizando espetáculos Injustificáveis Para encobrir o fenômeno Mediante comportamentos sociais Extravagantes uns E fúnebres outros E fúnebres outros Mantendo os equívocos Em torno da sobrevivência Do espírito Veja que Manuel Fluminense Miranda Está mostrando O quanto nós Somos imaturos Perante esse fenômeno E o quanto se faz De aparatos O quanto se tira De proveito Desses recursos Para realizar Rituais Para estabelecer Momentos De alusão A extravagantes E condições sociais Que nos prendem A essas condições Exteriores Que o espírito Não tem Relação direta Em face De tais condutas Assim como De outras Originadas Doutrinas filosóficas E científicas Firmadas No materialismo E no hedonismo Onde se estabelece O vínculo Com as sensações Com maior interesse Os membros Dessas multidões Avançam Pelas sombras Do alentúmulo Sem encontrarem O amanhecer De esperanças Perdendo-se Em conflitos Prolongados Ou não De acordo Com a lucidez mental E a conduta moral Que os caracterizam Enquanto no trânsito Pelo corpo físico Então veja como é importante Esse entendimento Estabelecemos como conexão Durante a nossa existência Corpórea O uso da nossa vontade Os hábitos que criamos A vida materialista A vida materialista Que estabelecemos Tem repercussões Nessa completa desilusão Perante a realidade natural Do espírito Então perdem-se as esperanças Estabelecem-se conflitos Prolongados Entram em condição De falta de lucidez mental E tudo isso Estabelece graves condições De perturbação E de origem Para o processo Da obsessão Então é muito importante Nós conhecermos Essas consequências Naturais Da responsabilidade Das escolhas De cada um de nós E o que vamos nos deparar Com o mundo extrafísico Aí está A conexão Do entendimento Para que possamos Servir Na mediunidade Nas reuniões mediúnicas É preciso conceber O fato De que a continuidade É uma realidade E a manutenção E a administração Dos nossos interesses Permanecem ainda mais vivas No mundo espiritual Então sem conhecermos Essas condições Não teremos também Nenhuma condição De sermos médiuns Úteis Nos valores De entendimento Para auxiliar Na libertação De todos nós Através Dessa proposta Da mediunidade Com Jesus A morte É a grande Desveladora Dos conteúdos Morais Da criatura Humana Enquanto se Movimenta No castelo Celular O espírito Consegue Ouvidar Compromissos E deveres Mascarar-se Com personificações Ilusórias E mentirosas Conduzir-se Distante Dos valores Legítimos Ludibriando Os outros E a si mesmo Ou seja Enganando os outros E a si mesmo Até o momento Em que os fatores Degenerativos Tomam-lhe o corpo Demonstrando-lhe a fragilidade Ou os insucessos Inesperados Convidando-lhe a reflexão De certo modo Preparando-o Para o retorno Ao grande lar Então Então meu caro ouvinte É preciso estar preparado É preciso estudar É preciso buscar O conhecimento Das verdades Do espírito Do evangelho De Jesus Para que o desencarne Não nos tome De assalto De surpresa Sem esse preparo E chegou E chegou a hora De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração É a conclusão Do próprio espírito De Manuel Filomeno de Miranda Nessa introdução Que vem nos convidar A essa grande reflexão Ninguém se detenha Na defensiva enganosa Em torno da realidade Da vida após o túmulo Porquanto todos A enfrentarão Sem qualquer disfarce Cada morte Por isso mesmo É conforme Cada existência Nenhum privilégio A benefício de uns Em detrimento de outros Morre-se Como se vive Despertando-se Depois Com os recursos Próprios Que foram armazenados Por isso mesmo Nem sempre Morrer Biologicamente É desencarnar Desembaraçando-se Dos liames Carnais E libertando-se Da argamassa Celular De igual maneira Como a encarnação E a reencarnação Constitui processos Demorados De fixação Do espírito No envoltório Orgânico A desencarnação Impõe Muitos fatores Para a liberação Desses equipamentos Especialmente Especialmente De acordo Com o uso Que lhes foi dado Durante o tempo De utilização É de bom Alvitre Portanto Que todos Homens e mulheres Tenham em mente A presença Da morte Na sucessão Dos dias Como ocorrência Natural Que vem tendo Seu curso E que se completa Num instante Em que o tronco Encefálico Deixa de funcionar Manuel Filomeno De Miranda Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Convidando-nos A essa reflexão Profunda Diante Desse reencontro Com a vida Então vamos Continuar abordando Esse livro Porque nós Vamos nos Reencontrar Conosco mesmo E vamos Fazer Das nossas Vidas Páginas De capítulos Luminosos De libertação Com o conhecimento Da verdade Da doutrina espírita Fazendo Lembrar A essência Do Cristo Convidando-nos Ao trabalho E a reconhecer Que a cada dia Deus faz Nascer O seu sol De amor Para bons E maus Portanto Todos nós Os necessitados De sua luz Desejosos De nos Conectarmos Com o seu amor Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Amém.